E aí, tudo bem com você? Começando mais um encontro marcado para você nas redes sociais e ao vivo todo sábado às 11 da manhã na Botucatu FM. Vamos bater um papo com os ex-jogadores do Palmeiras, o Júnior e o Wendel. É, na quarta-feira nós estivemos lá no Senhor Sinhar, jogo do Palmeiras, Palmeiras perdeu. Loucura, né? Vamos bater um papo com os ex-craques do Palmeiras. Tem também JP, mais Palmeiras e o Palestrino, JP, o menino da TV. Nós temos também no programa Saúde é o que Interessa, Saúde Animal, com o médico veterinário Dr. Emerson Siqueira. Temos cantar com o músico, o cantor botucatuense Osmi Ribeiro. Nós temos uma deliciosa receita de tilápia com o chefe Rodrigo Francisco do restaurante Angá Gastronomia. É o nosso encontro marcado que está só começando. Músicos de Botucatu no nosso encontro marcado. Cantar hoje com o músico Osmi Ribeiro. Músicos de Botucatu no nosso encontro marcado. É o som dessa viola, só o que consola o meu coração Chora essa viola santa, tira da garganta essa solidão A paixão não tem segredo, é só não ter medo de encontrá-la não E se torna companheira de uma vida inteira de dor e aflição É o som dessa viola, só o que desperta o que existe em mim Chora essa viola santa, tira da garganta esse gosto de fim A vida tem seu enredo, esconde segredos do não e do sim Que revelam o destino, que o amor menino seguirá enfim É o som dessa viola, só o que reflete este meu sofrer Chora essa viola santa, e põe na garganta a fé no meu viver Sofrimento é arremedo, de todo o medo que há em meu ser É comparsa da paixão, e da solidão que eu não quero ter E é o som dessa viola, o que silencia este meu cantar Chora essa viola santa, cala essa garganta que não quer chorar Mudo é quem não diz segredo, é quem não tem medo de querer gritar Quando por fim ficar só, e voltar ao pó onde outros vão brotar Quando por fim ficar só, e voltar ao pó onde outros vão brotar E agora JP, o menino da TV com coisas, fatos, memórias dos palmeirenses O palestrino E aí Se inscreva no canal. E aí minhas palestrinas e meus palestrinos, essa semana de Libertadores aí, jogo contra o Boca, eu já vim falar de um jogo histórico, um 6x1 Palmeiras e Boca, saca só. O torcedor palmeirense jamais esquece desta noite. 9 de março de 1994, a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo destruiu o Boca Juniors por 6x1 pela primeira fase da então Taça Libertadores da América. Foi um show de bola, um rolo compressor que passeou pelo gramado do Parque Antártica e que deixou atônitos os fãs argentinos e a própria imprensa naquela época. E a prova de que no futebol o nome não serve de muita coisa. Pobre Boca. Palmeiras entrou em campo com os jogadores que transformaram a equipe em um fenômeno do começo dos anos 90. Bancada pela Parmalat, tinha como grande objetivo conquistar a Libertadores de qualquer maneira. Uma obsessão. Tanto que o título veio, mas anos depois, em 1999. Na sequência, o Parmalat abandonou o projeto vencedor. Mas voltando ao jogo, o Verdão entrou em campo com o Antônio Carlos, Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Zinho, Edilson e Evair. Já o Boca Juniors cometeu um erro mortal no futebol. Apostou no nome. E mais nada, montou um grupo fraco para encarar a disputa continental. E apanhou de uma maneira que jamais esquecerá. O técnico era César Menotti, campeão do mundo em 1978. Um bando de jogadores sem preparo. E que naqueles 90 minutos de 9 de março, deram um dos maiores vexames da equipe chinesa. O Brasil vivia um clima de tensão por conta da chegada da Copa do Mundo de 1994. Todo mundo odiava o time montado até aquele momento por Carlos Alberto Parreira. E o Palmeiras parecia uma esperança de bom futebol. Muitos garantem até hoje que o show foi decisivo para a convocação de Mazinho e de Zinho ao Mundial. Coitado do Boca. Apostou na tradição e quebrou a cara em São Paulo. Prova de que o futebol merece atenção e investimentos o tempo todo. Um detalhe faz a diferença. E permite a você entrar para a história. De um jeito bom ou de um jeito ruim. Da hora né pessoal? E tomara que venha essa classificação para a final em cima do Boca. Então tá, semana que vem eu tô de volta hein. Falou! E tomara que venha essa classificação para a final em cima do Boca. Venda direta na Proeste Renault. Duster 1.6 completa por apenas 46,86. Oroque 1.6 completa por apenas 56,855. Master Chassi Cabine de 137,400 por apenas 106,485. Vem ser Proeste Renault você também. SBO. Sociedade Botucatuense de Ortodontia. 24 anos formando mais de 100 especialistas em ortodontia no Brasil e exterior. 400 profissionais nos cursos de aperfeiçoamento, cursos avançados e de especialização. Mais de 5 mil pacientes em ortodontia já passaram pela SBO. Venha você também. Faça uma avaliação e surpreenda-se com a qualidade e facilidades para realizar seu tratamento. Sociedade Botucatuense de Ortodontia. Perfil Clínica de Odontologia. Avenida Santana, 485 Centro Botucatu. Telefone 3882-4221. Combine sabores. Ótima opção para você que está na rua amando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine sabores. De segunda a sexta, das 11 às 18 horas. Sábados, das 11 às 17. Amando de Barros 993. Telefone 3882-1983. Saúde é o que interessa. Saúde é animal. O médico veterinário, Dr. Emerson Siqueira. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos conversar no quadro Saúde é o que interessa do programa Encontro Marcado, sobre algo que é uma rotina muito grande para todos os cirurgiões veterinários, que são os corpos estranhos. Os corpos estranhos são objetos, tudo aquilo que não for hábito alimentar do animal, ração e afins, que ele acabe ingerindo e que possa levar a algum transtorno gastrointestinal. E desses transtornos nós podemos ter alguma gastroenterite leve, moderada ou até mesmo severa e podendo, inclusive, evoluir em algumas situações para processos obstrutivos. Ou seja, processos em que esse corpo estranho para em uma porção do trato gastrointestinal, do cão ou do gato, e que não permite com que você tenha a continuidade do trânsito gastrointestinal e com isso você não tem a passagem do alimento de maneira adequada. Como muitos desses processos são obstrutivos, a ingestão de corpos estranhos pode levar a alguns sinais clínicos, como o vômito, principalmente se esse corpo estranho for no trato gastrointestinal mais alto, ou seja, estômago e intestino delgado principalmente. Dos corpos estranhos que nós mais pegamos, que nós mais temos clinicamente, que nós mais operamos, por exemplo, nós temos, por exemplo, o osso. É muito comum que as pessoas tenham o hábito de dar osso para os cães e para os gatos, mas principalmente para os cães. E esse osso, além de poder ser um corpo estranho perfurante, perfuro cortante, ele também pode gerar processos obstrutivos. O local onde esse osso mais costuma gerar processos obstrutivos é em trato gastrointestinal alto, principalmente esôfago torácico. Isso pode gerar diversos transtornos para o paciente, fora que é uma cirurgia de altíssimo risco. Esse ossinho passando do esôfago, chegando em outras porções do trato gastrointestinal, pode ainda ser um problema, como um corpo estranho perfuro cortante ou até mesmo obstrutivo. Também é bastante comum que muitos cães e muitos gatos cheguem ao nosso atendimento com ingestão de bolinhas, brinquedos, em algumas situações pregos, parafusos também. A gente sempre vai ter que tomar muito cuidado porque alguns corpos estranhos vão poder levar à obstrução e outros vão poder levar à perfuração. Não menos importante, tem um corpo estranho que as pessoas pouco sabem e pouco ouvem falar, que são as linhas. As linhas podem levar a um tipo de processo obstrutivo por corpo estranho linear. As linhas, por diversas vezes, elas acabam parando em alguns pontos do trato gastrointestinal. E esses pontos que as linhas podem parar, podem ser desde a região de esôfago, bem próximo do ícimo das falsas, da garganta, até estômago e tudo mais. E ele parando em um desses pontos, ele acaba levando a preguiamento das alças intestinais e um processo obstrutivo. E é muito importante que, caso o seu cão, caso o seu gato tenha um processo desse tipo e acabe saindo, eventualmente, um fiozinho pelo ânus deles, que vocês não puxem. Porque puxar esse fio pode levar à laceração de todo o trato gastrointestinal dele. Portanto, se o seu cão, se o seu gato ingeriu algum corpo estranho, se ele apresenta qualquer sinal clínico, do mais leve ou o mais importante, leve ao seu médico veterinário. E se, eventualmente, esse corpo estranho acabou saindo próximo do ânus, não puxe. O diagnóstico pode ser obtido com ultrassom, com raio-x, com raio-x contrastado. E uma grande parte dos corpos estranhos, principalmente os obstrutivos ou os pérfuro-cortantes, tem como tratamento principal a cirurgia. Portanto, é muito importante que, caso o seu cão, caso o seu gato, tenham ingerido um corpo estranho que leve ao seu médico veterinário de confiança. Porque a ingestão de corpo estranho pode levar o seu cão ou o seu gato a um quadro emergencial e, inclusive, em algumas situações, pode fazer com que você perca o seu cão ou o seu gato. É muito mais comum os corpos estranhos em filhotes. E sendo muito mais comum em filhotes, os filhotes se debilitam muito mais fácil, por conta do vômito, da diarreia e da hipoglicemia. Então, em qualquer ingestão de corpo estranho, vômitos, diarreias, que não estejam sendo controlados facilmente, levem ao seu médico veterinário de confiança com urgência. Tá certo, pessoal? Muito obrigado! A beleza capturou você. Renault Capture. Design à primeira vista. Aproveite esta grande promoção da Costa Imóveis. Faça um bom negócio. Terreno 24 por 30. Localizado na rua Caetano Vidotto, esquina com a Batista Pesavento. Rubião Júnior, próximo ao Santo Inácio. Costa Imóveis, na rua Siqueira Campos, número 100, no centro. Telefone 3814-5974. Leve para sua casa produtos de qualidade. Produtos dos Laticínios GG. É o leite integral, desnatado, semidesnatado. É o queijo Minas. É o mussarela. Você não pode deixar de levar também o creme de leite, o achocolatado. Produtos dos Laticínios GG. Para você levar para sua casa com toda a tranquilidade. Laticínios GG, sempre o melhor para você. Laticínios GG, sempre o melhor para você. E o programa Enquanto Marcado. Hoje está aqui no restaurante Senhor Sinhar. Uma noite fantástica. Semifinal da Taça Libertadores das Américas. Palmeiras e Bocajana. Bocajana e Palmeiras. E é com satisfação que a gente está recebendo craques do Palmeiras, craques do passado. Que tem uma história no Palmeiras. Júnior, satisfação em ter aqui no encontro marcado. Júnior. Eu estou com o meu. Estou aqui de novo. Já estive aqui a primeira vez. No jogo para a primeira Libertadores. E vencemos. Lógico que agora é um jogo bem diferente daquele. É uma semifinal. Onde a concentração tem que estar ao máximo. Mas esperamos. Estou sentado na mesma mesa da outra vez. Para manter a tradição. Está mantendo o ritual aí. Mantendo o ritual. Mas sabemos que vai ser muito complicado. Difícil. Mas o Palmeiras está em uma sessão muito grande. Tenho certeza que vamos trazer um belo resultado lá de Buenos Aires. O Júnior, você veio do Palmeiras em 2006. 2006. 2006. Vindo do Vitória. Vitória. Vitória também é um celeiro de craques. Sempre revelando bons jogadores para o futebol brasileiro. Você veio para cá. E você participou de quantas Libertadores para o Palmeiras? Libertadores. Disputei duas finais. Duas finais. Com o Palmeiras, né? Um, o Demotinho Bucali. E a outra, o Boca Juniors, né? Dois mil. Lá tivemos um belo resultado, né? Foi dois a dois. E aqui em casa, eles cozinharam, cozinharam, cozinharam. Foi zero a zero o jogo. E aí perdemos os peixes, né? Mas agora é uma semifinal. Logo, jogo diferente. Esperamos logo que tenha uma sorte, né? E rumo ao Bic, se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser. E o que mudou, João, no seu entender do futebol do Palmeiras daquela época que você jogava para o futebol hoje? É claro que tendo um bom parceiro comercial, um investimento, tendo um elenco, né? Mas é verdade. Isso é fundamental. É fundamental, né? O Palmeiras está vivo, está vindo nas duas competições, né? Lógico, por causa dessa parceria, né? Para ter o Pisa. E tem um elenco vasto, né? Tem aí, tem dois, três jogadores. A mesma posição, né? Então, você pode poupar um, colocar o outro, que o rendimento continua o mesmo. E naquela época lá, não tinha tanta, assim, não tinha tanta, assim, um elenco vasto que poderia disputar vários campeonatos e chegar nas cabeças, né? Mas aí o Palmeiras está provando que se tiver um elenco forte, né? Chega nas competições que eu vi. Qual foi a sua maior emoção vestindo a camisa do Palmeiras, né? Não, acho que só em vestir essa camisa, né? Porque tanta história já é importante, né? Mas ganhar a Libertadores foi algo sensacional. Que legal, que legal. O Júnior também participou da Copa do Mundo 2002, né? Era a reserva do Roberto Carlos, mas entrou no jogo e ainda fez um gol contra a Costa Rica, é isso? É, isso aí. Mas não tinha como você titular, né? Com aquele, esse cara, né? Esse cara, pra mim, é meu ídolo, né? Eu sempre gostei de jogar. E ele é muito negro também. Mas graças a Deus, né? A gente teve que ter a oportunidade de jogar, né? Poxa, você só que tá disputando a Copa do Mundo já é importante, né? De curar ali entre os 23 já é importante. E ter a oportunidade de jogar ali na mesma partida é maravilhoso. Que legal, que legal. A gente tá gravando antes do jogo esse bate-papo com o Júnior, Mas eu vou pedir pro Júnior um pouco, o jogo começa daqui a pouquinho, o gol pra Júnior de Palmeiras, lá no La Bombonera. É, o jogo complicado, 1 a 0, tá ótimo. 1 a 0? 1 a 0, 1 a 0. Quem faz o gol? Bom, vamos torcer, né? Lógico que sabemos que esse jogo é muito complicado, difícil, mas como o Palmeiras tava uma exceção maravilhosa, né? Então hoje, está de lá com um belo resultado. disputando dois campeonatos, semifinal de Libertadores, liderando o campeonato brasileiro, é o que a gente falou anteriormente, né? Tendo um elenco, é possível conquistar, inclusive, os dois campeonatos, né, Júnior? Não, com certeza. Como eu falei antes, né? Tem, ao menos hoje, tem um elenco maravilhoso, né? Um que sai, um que entra, manter a mesma qualidade, né, do time, né? Então é importante ter um grupo muito forte, um grupo com qualidade, pra que tenha esse sucesso. Júnior, muito obrigado por ter participado aqui do Enquanto Marcado. Sorte pra nós, palmeirenses. Vamos lá, né? Vamos ao bi. Vamos ao bi. Esse é o Júnior, lateral do Palmeiras, aqui no Enquanto Marcado. Venda direta na Proeste Renault. Duster 1.6 completa por apenas R$ 46,86. Oroque 1.6 completa por apenas R$ 56,855. Master Chassi Cabine de R$ 137,400 por apenas R$ 106,485. Vem ser Proeste Renault você também. SBO, Sociedade Botucatuense de Ortodontia. 24 anos formando mais de 100 especialistas em ortodontia no Brasil e exterior. 400 profissionais nos cursos de aperfeiçoamento, cursos avançados e de especialização. Mais de 5 mil pacientes em ortodontia já passaram pela SBO. Venha você também. Faça uma avaliação e surpreenda-se com a qualidade e facilidades para realizar seu tratamento. Sociedade Botucatuense de Ortodontia. Perfil Clínica de Odontologia. Avenida Santana, 485 Centro Botucatu. Telefone 3882-4211. Combine Sabores. Ótima opção para você que está na Rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine Sabores. De segunda a sexta, das 11 às 18 horas. Sábados, das 11 às 17. A Mando de Barros, 993. Telefone 3882-1983. Eco-Cidadania. Evite ser multado por falta de limpeza. Combata doenças e proliferação de pragas e insetos. Seja bom vizinho. Valorize seu patrimônio. Roçamos seu terreno. Apenas R$ 80,00 até 300 metros. Orçamentos também para muretas e calçadas. 3814-5974, 99766-6935 e 99776-3879. Eco-Cidadania. Uma noite sensacional, uma noite de festa aqui no Senhor Ciar, recebendo jogadores que passaram pelo Palmeiras, que brilharam com a camisa do Palmeiras. Conversamos com o Júnior e agora o Wendel, lateral Wendel. Wendel, satisfação inteira aqui no encontro marcado. Nosso prazer estar aqui novamente no Pucatu, já fiz aqui uma visita ao restaurante do Senhor Ociado, os amigos Marcos. E mais uma vez aqui, torcendo pelo nosso perdão, a gente nunca viu. É, tomara que a gente tenha um excelente resultado. O Wendel, você começou nas categorias de base do Palmeiras, né? Sim, eu sou jornalão das categorias de base, é o Prata da Casa. E a minha estreia no time principal do Palmeiras foi exatamente na Libertadores. Ah, Libertadores. Você participou de três Libertadores pelo Palmeiras? Eu participo de três. Em 2006, na estreia contra o São Paulo, lá no palestre de Itália, antigo palestra. Em 2009 e em 2013, com três Libertadores. Três Libertadores pelo Palmeiras. Graças a Deus. E quantos jogos pelo Palmeiras? Tenho 203 jogos pelo Palmeiras. Tenho 12 anos no Pucatu e 203 jogos. Algumas vezes fui emprestado, né, para o Santos, o Goiás, o Atlético de Paranaense. Muito preso. Então, por isso que eu poderia, não joguei mais, eu cheguei a 300, 400, 503 jogadas. Mas entre 203 jogos. No equino, como Palmeiras, já é para agradecer a Deus todo o estante. Que legal. Wendel, uma das grandes emoções, eu tenho certeza, que você viveu no Palmeiras, foi no campeonato paulista de 2008. Você desceu com a bola dominada e humildemente passei para o Valdívia fazer o gol. Exatamente. Fazia cinco anos que nós não vencíamos o São Paulo e o São Paulo jogava pelo empate. No momento ali estava somente 1x0 e eu puxei esse contra-ataque, eu e o Lene. E eu me servei três vezes e o Valdívia estava acompanhando a jogada. O Rogério fechou bem o canto e pela jogada de salão fez o que chuta e tocou para o lado. Graças a Deus, eu tive um gol. Ganhamos, tiramos esses cinco anos que a gente ganhava e vamos para a final contra-a-monte e campeão paulista. Então, todo mundo me lembra, todo mundo quando me vê eu falo assim, eu passo com o Valdívia. Não deu vontade de chutar para o gol? Porque você passou pelo Palmeiras e o impedimento não fez nenhum gol pelo Palmeiras. Como eu falei, eu sempre entrei em campo para jogar bem e para dar assistência. Então, eu sempre entrei em campo para jogar bem e para dar assistência. Eu não me importava muito em fazer gols, mas sem jogar bem, sem via companhia. E sempre saí com três pontos. Então, esse foi o meu objetivo e por isso que eu não me comprei muito com gols. E como é que você viu o Palmeiras hoje? Liderando o Campeonato Brasileiro, faltando oito rodados para terminar, semifinal da Libertadores. Como é que é ver, você que passou por lá, vestiu por tantos jogos a camisa do Palmeiras, vendo o Palmeiras um momento tão bom como o de hoje? Uns dias atrás eu falava, ó, o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, né? E do Brasileiro, pode até encostar. Hoje eu já falo, com certeza mesmo, campeão brasileiro e a Libertadores tem uma grande chance também. O meu palpite era Palmeiras e Grêmio na final e está dando, né? Então, Palmeiras e Grêmio na final e Palmeiras campeão da Libertadores. E para hoje, para o jogo que vai começar daqui a pouco, Boca e Palmeiras, qual é o seu palpite, Wendel? O Júnior falou um a zero, né? Falou um a zero, todo bom. Para não ficar igual o Júnior, um a zero, vamos ficar no 2x1 para o Palmeiras. É o meu palpite também, hein? Eu falei antes aqui do Wendel, 2x1 para o Palmeiras é o meu palpite também. Wendel, prazer em revê-lo. Prazer em nós. Sucesso, cada vez mais sucesso para o nosso gol. Obrigado, eu que agradeço. E avante palestra, escopete lá, a vitória é nossa. É isso aí, é isso aí. Wendel, no encontro marcado. A CIDADE NO BRASIL A beleza capturou você. Renault Captur. Design à primeira vista. Aproveite esta grande promoção da Costa Imóveis. Faça um bom negócio. Terreno 24 por 30. Localizado na rua Caetano Vidotto, esquina com a Batista Pesavento. Rubião Júnior, próximo ao Santo Inácio. Costa Imóveis, na rua Siqueira Campos, número 100, no centro. Telefone 3814-5974. Leve para a sua casa produtos de qualidade, produtos dos Laticínios GG. É o leite integral, desnatado, semidesnatado. É o queijo Minas, é o mussarela. Você não pode deixar de levar também o creme de leite, o achocolatado. Produtos dos Laticínios GG para você levar para a sua casa com toda a tranquilidade. Laticínios GG, sempre o melhor para você. Laticínios GG. 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 Eco Cidadania. Laticínios GG. Laticínios GG. Pra você anotar, pra você fazer, pra você acompanhar uma deliciosa receita agora no Encontro Marcado, é o Encontro na Cozinha com o Chef Rodrigo Francisco, do restaurante Angá Gastronomia. Você quer qualidade? A Frangolândia tem. Você quer economia? Na Frangolândia tem as melhores ofertas. Excelente atendimento? A Frangolândia oferece. E mais, a Frangolândia só trabalha com carne fresca e desossada no dia. Faça sua encomenda. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440. Convênios com Solucad, Assu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito. Bom, como vocês viram na apresentação, a gente vai trazer hoje um pescado, uma tilápia. Volto a repetir para vocês, o peixe de consumo é o peixe de cativeiro. A gente tem que sempre preservar nossos rios. Então eu trouxe aqui um peixe de cativeiro, um peixe de ótima qualidade, produzido aqui na cidade de Botucatu. Vai acompanhar uma pastinha de azeitonas que contrasta muito bem com o sabor suave do peixe. E uma batatinha que a gente vai cozinhar ela e depois vai dar um toquezinho grelhado. Isso muda um pouco o sabor da batata e também agrega na aparência do prato. Espero que vocês gostem. Acompanhe a receita aqui no passo a passo. Vocês vão ver que é bem fácil de fazer aí na casa de vocês. Obviamente a gente sempre fala para que vocês usem o que vocês tiverem na geladeira de vocês aí. Nós temos aqui o pescado, temos a batatinha e vamos fazer uma receita bem especial. Vamos lá. Bom, desegredição. 100 gramas de batatinhas que já estão cozidas. Mais ou menos umas 70 gramas de azeitonas pretas, que eu vou tirar o caroço. Então ela vai ficar um pouco mais leve, vai cair para uns 50 gramas. Uma cebola branca, que pode ser também uma cebola roxa. Salsinha, cebolinha, sal e pimenta, azeite. E tenho aqui um filé de tilápia que está com couro, que também pode ser usada sem o couro. Bom, aqui eu vou cortar bem fininho aqui assim, ó. Fazer um corte chamado bruno ar. Depois assim. Mais um. Mais um aqui embaixo. E aqui eu vou bater ela um pouquinho mais, ó. Eu quero ela bem pequena, tá? Aqui eu tinha meia cebola, então eu vou usar metade da metade, ó. Um quarto de cebola. Essa outra metade aqui eu vou separar. Então aqui eu tenho a azeitona preta e vou tirar o caroço. Se você quer comprar sem caroço, também dá. Cortamos a cebola bem batida. Azeitona sem caroço bem batida também. E aqui eu tenho o cheiro verde, né? Salsinha e cebolinha também bem batida. Dei um toquinho de pimenta preta aqui moída. Não vou colocar sal, porque a cebola já tem o sal que eu preciso. Então agora aqui vamos colocar o azeite. Cobrir aqui com azeite. Vamos misturar. Fazer aqui uma pastinha aqui, ó. Então agora aqui vamos reservar. A batatinha já tá quase cozida, ó. Tá macia já. Deixar um pouquinho mais. Aqui ela tá cozinhando há mais ou menos uns sete minutos, viu? Sempre a panela tampada. Sal na água. Da hora que ela ficar macia, a gente vai tirar. E vou mostrar pra vocês o processo. Vamos lá. Muito simples aqui o preparo do peixe também. A carne branca da tilápia é uma carne muito sensível. Então se você usar limão, provavelmente você vai cozinhar a carne do peixe. Limão é recomendado pra você usar um ceviche. Ou for até, sei lá, até dá pra colocar o limão, mas vai mudar a consistência do peixe pra que eu quero nessa receita. Então aqui ó, muito simples o sal. Pode usar o sal que você tiver em casa. Sal de um lado. Aqui eu tenho a tilápia que tem o couro. O couro ajuda a segurar a umidade do peixe. Então mantenha a suculência do peixe. Vai evitar que ele fique seco. Então pra quem gosta, a gente passa um pouquinho de sal aqui também. E aqui a pimenta, obviamente a gosto. O ideal aqui é que você deixe descansar esse peixe aqui pelo menos 10 minutos pra que ele concentre bem o sal. Como a gente não tem esse tempo aqui, a gente vai passar diretamente pra grelha, tá? Bom, aqui as batatas já estão cozidas. Vamos tirar ela aqui ó. E aqui estão. Coloquei um pouquinho de azeite aqui na minha chapinha. Vamos colocar esse peixe aqui. Vocês vão perceber que essa parte aqui, quando ele começar a chegar no ponto, ela vai começar a ficar esbranquiçada desse lado, na borda do peixe aqui, nessa parte de dentro ó. Então quando começar a ficar esbranquiçada aproximadamente meio centímetro pra cima do peixe, significa que ele já tá cozido por dentro. Então a gente vai virar ele e vai dar o ponto mais um minutinho, dois no máximo, já é o ponto do peixe. Vamos dar mais uma regadinha de azeite aqui por cima, só pra dar uma... Perceberam que agora começou a ficar esbranquiçada essa parte de baixo aqui ó? Então esse aqui é o ponto que a gente vai virar o peixe. Então porque o calor vem de baixo pra cima aqui, então ele já cozinhou ao meio. Se a gente deixar com que chegue até em cima, ele vai queimar por baixo. Com muito cuidado agora. Ele vai virar. Olha que casca bonita que fica em cima ó. A batata é o seguinte ó. Ela pode ser servida de várias formas. Se você quiser colocar ela inteira no prato, ela vai bem também. A gente teria que dar uma salteadinha nela com um pouquinho de azeite e alho pra dar um sabor. Mas como eu já cozinhei com sal, ela já tem o sabor do sal. A gente vai só cortá-la ao meio aqui ó. Vamos cortar ao meio. Três, quatro batatinhas, vai. Vai ficar generoso. Na mesma chapa que a gente colocou a tilapa, a gente vai espalhar ela aqui em volta. E vai fazer uma crosta nela aqui em volta, tá? Agora com muita calma também a gente vai virar o peixe. Vai esperar mais um pouquinho pra chegar. Aqui dá pra perceber que nesse meio aqui ó. Ele tá meio cru ainda. Então a gente vai deixar o pontinho dele pra finalizar. Bom, agora é o seguinte ó. A batatinha assim que eu falei pra vocês. Olha como ela fica douradinha. Olha que cor bonita que dá. Bom, agora aqui é o seguinte ó. O peixe já tá no ponto que eu quero. Grelhado na verdade né. Na chapa ou na grilha, tanto faz. A batata tá cozida e já tá também tostada. Então agora vamos passar pra parte da apresentação. O mais importante aqui é a criatividade de vocês na hora de montar. Eu vou fazer o seguinte ó. Eu vou fazer uma caminha de batata aqui embaixo. Então tem as batatas aqui em par. Eu sempre gosto de colocar esse corinho pra cima porque ele tem uma tonalidade muito bonita. Então eu vou colocar o peixe aqui em cima. Aqui eu tenho a nossa pasta de azeitonas. Que eu vou colocar só de um lado tá gente. Então assim, eu não vou cobrir o peixe inteiro. E aí eu vou pegar esse azeitinho que tem aqui ó. E vou regar o nosso prato aqui ó. Eu tenho aqui um tomatinho cereja. Que a gente vai usar pra dar uma cor. Dar uma vida no prato. Então eu vou cortar aqui em pequenos gominhos. Aí você vai escolhendo aqui os lugares que você quer colocar. Que aí você vai dando uma vida extra aqui no seu prato ó. Então aqui eu vou escolher os lugares que eu acho que vai ficar bacana. Posso colocar um aqui em cima também. Uma cebolinha. Vou cortar pequenas tirinhas. E aí está o nosso filé de tilápia. Com batatinha tostada. E a nossa pasta de azeitona. Bom, é todo o final do programa. A gente vem aqui pra dar alguma dica. E pra mostrar pra vocês as possibilidades que nós temos de fazer. Essa receita de uma outra versão. Eu usei a azeitona preta. Pode usar também a azeitona verde se quiser. Aqui eu usei salsinha e cebolinha. Você pode colocar ervas no lugar se você tiver também. O azeite tem que ser o extra virgem. Pra que você tenha um aproveitamento melhor. E um sabor um pouco mais refinado. Nas suas receitas. Obviamente também é um pouco mais saudável. Aliás, é muito mais saudável. A batatinha. Eu usei a batatinha pequenininha. Que a gente chama de batata pirulito. Também pode ser uma batata comum. Que também entra muito bem nessa receita. Ou um purê de batatas também. Que também seria muito bom. Acompanharia muito bem. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem. Mostrando uma outra receita. Muito bem pensada e elaborada aqui pela gente. Muito obrigado. Acompanhe a gente pelo Facebook. No programa Encontro Marcado. E também pela rádio Botucato FM. Obrigado e até a próxima. Você quer qualidade? A Frangolândia tem. Você quer economia? Na Frangolândia tem as melhores ofertas. Excelente atendimento? A Frangolândia oferece. E mais. A Frangolândia só trabalha com carne fresca e desossada no dia. Faça a sua encomenda. A Frangolândia não cobra taxa de entrega. E leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440. Convênios com Solucad, Assu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito. Espero que você tenha gostado do programa. Uma boa semana para você. Com muita produtividade. Com muita paz. Com muito amor. Com muita consciência. Um grande abraço. Até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.